Ele diz aqui na carta que é fissurado no Canal 100 e gostaria de assistir a um Vasco e Flamengo que o Vasco ganhou de virada em cima do Mengão, 3 a 2. Meu caro Mário, aqui no Canal 100 não tem blá blá blá, é bola na rede. Esse jogo em 3 de julho de 1975, o Flamengo entrou em campo com Cantarelli no gol, Júnior, Jaime, Luiz Carlos e Rodrigues Neto, Liminha e Geraldo, Edson, Doval, Zico e Luizinho. O Vasco, o seu Vasco da Gama entrou com Andrada no gol, Paulo César, Miguel, René e Alfinete, Gaúcho e Zanata, Edu, Jair Pereira, Dé e Luiz Carlos. Vamos a mais um jogão de bola que o Canal 100 traz pra vocês. No início parecia goleada. O Mengo começou bem melhor, procurando marcar sobre pressão o time do Vasco. E Edson logo abriu a contagem, concluindo uma ótima trama. Vejam o lance. Até os 14 minutos, o Vasco ainda não tinha conseguido dar um único chute a gol. O segundo gol do Mengo veio sem problemas. Luizinho. Inexplicavelmente, o Flamengo recuou para garantir o placar. Foi na cobrança de um córner que Luiz Carlos descontou nos últimos minutos da etapa inicial. A torcida rubro-negra não entendia nada. Será que aquela derrota para o São Cristóvão ia se repetir? No segundo tempo, o panorama da partida mudou inteiramente. Só dava o Vasco em campo. Miguel abusava da violência. E só Luizinho e Doval justificavam a coragem e a bravura do Flamengo. A essa altura, Arnaldo já havia se perdido em campo. O gol de empate estava pintando. Roberto cobrou rasteiro e igualou o placar. Apesar dos lamentáveis equívocos do juiz, a culpa maior pela derrota coube a Gilberto, que fez substituições erradas e não soube dirigir o time quando Rodrigues Neto foi expulso. A essa altura dos acontecimentos, quando o terceiro gol do Vasco chegou, ninguém tinha dúvidas que o Flamengo havia perdido um jogo ganho. O Vasco não teve culpa do Flamengo entregar o placar. E a história da derrota para o São Cristóvão se repetiu. Acesse o Flamengo entregar o Flamengo. Legenda Adriana Zanotto